é por gentileza e o café que o Caio fez é o melhor que tem só que eu não coloquei açúcar cadê o vô ó vamos não fazer na sala na cozinha ali de brusinha nova Ficou bonita hein Vovô senta lá pega o caderninho aqui do senhor seu caderninho aqui não vai tá não pronto isso é pra você cantar eu vou lá ah tá aí hum não tá lá